Marca natural que se preocupa com a saúde de quem usa os seus produtos e com o meio ambiente e além disso é brasileira? Nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês a Care Natural Beauty e algum de seus produtos. Oi pessoal, eu sou a Jess, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. A Care Natural Beauty é uma marca de beleza brasileira fundada por duas mulheres que traz a experiência daquela beleza limpa, ou seja, uma beleza que é mais sustentável, que se preocupa tanto com a saúde de quem está usando os seus produtos realmente, quanto também com o meio ambiente. A própria Care diz, não usamos petróleo, chumbo, nem outros metais pesados em nossas formulações para uma beleza mais pura, natural e duradoura. Nossas embalagens são recicláveis e utilizam o mínimo possível de plástico para diminuir o impacto ambiental. São naturais, veganos e livres de testes em animais, então são cruelty free também. Possuem o selo Eu Reciclo, que é aquela compensação ambiental pelas embalagens. Não tem conservantes artificiais e também é livre de petrolatos, parabenos e seus derivados. São produtos orgânicos, além disso possui o selo CO2 neutro, que significa que a marca compensa todo o carbono gerado na produção dos produtos e na pós-produção também. Também, selo EWG, que reconhece empresas que criam soluções práticas e sustentáveis de alto padrão e transparente, garantindo a segurança de seus ingredientes e de toda a cadeia reprodutiva. Então, por ter esse selo, a gente sabe que os produtos são seguros para uso também. É importante eu falar que todas as pessoas podem usar, todos os tipos de pele podem usar, inclusive e principalmente, gestantes e lactantes. Por se tratar de produtos naturais e orgânicos, eles não vão ter aí ingredientes que vão fazer mal para o neném, porque são produtos 100% livres de toxinas. Antes de começar a apresentar os produtinhos que eu tenho aqui para vocês, eu quero falar que eu tenho cupons de desconto no site da Care Natural Beauty. Hoje, eu sou uma Care Lover, eu faço parte do programa de influenciadoras, e usando o meu cupom GESCHAVIER, vocês ganham 12% de desconto em qualquer compra no site. Inclusive, esse cupom é cumulativo com outras promoções. Então, hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, tem promoções de até 50% de desconto. O meu cupom dá mais 12%, então, no total, você ganha 62% de desconto em cima do produto. Legal, né? Primeiramente, eu quero fazer um unboxing com vocês, porque olha que fofa a caixinha da Care, toda verde, desse jeito. E aí, quando a gente abre, tem essas frases aqui de efeito. Só é beleza se for limpa, só é limpa se for care, bioperformance na pele e baixo impacto no mundo. E aí, os produtinhos vieram aqui dentro, super bem embaladinhos. Eu coloquei, no caso, todos aqui dentro da Necessaire já, tá? Mas eles tinham vindo aqui, ó, embalados nesse papelzinho. Como vocês viram aí, o unboxing, eles me mandaram essa Necessaire maravilhosa. Eu escolho Clean Beauty, que é a beleza limpa. Eles me mandaram os produtos no tamanho travel, que é aquele tamanho de viagem menorzinho. E o primeiro que eu tenho pra falar aqui pra vocês é a Care Mist Água Thermal. O tamanho travel dela vem 20ml aqui dentro. E esse daqui é o primeiro produto que a gente usa aí na rotina de skincare após a lavar indo o rosto, que é exatamente a forma que eu tô agora. Eu lavei meu rosto agora há pouco e aí eu já vou passar aqui pra essa etapa, que é uma etapa, digamos, de hidratação. A água thermal, ela vai dar uma hidrataçãozinha na pele e acalmar a pele também, o que é ótimo pra pele sensível, pele irritadiça, sabe? Que se irrita facilmente. Então, como eu falei pra vocês, ela nutre e acalma a pele do rosto. Essa água thermal possui propriedades hidratantes, nutritivas e anti-inflamatórias. Tem ação oxidante e ela também fixa a maquiagem. Ela também pode ser usada aí após você fazer toda a sua maquiagem, você borrifa um pouco pra ela fixar e também você pode ir borrifando aí no decorrer do tempo. Pra dar aquela calmada, aquela refrescada no rosto aí no decorrer do dia também. Ela possui efeito hidratante e os resultados que ela promete após o primeiro uso é a pele ficar mais tonificada, hidratada, macia, liçosa, luminosa, firme, com elasticidade, nutrida e pronta para receber os próximos serums e maquiagem também. Então, ela promete aí bastante coisa que, inclusive, pode ser usada no cabelo pra controlar o frizz, gente. Olha que interessante, eu não sabia desse uso. E aí ela vem, ó, no potinho de vidro. Eles usam o mínimo possível de plástico, né? Ela tem esse aplicadorzinho aqui. E vamos lá, vou aplicar aqui por toda a minha pele, então. Primeira vez aplicando esse produto. Ela tem um cheirinho que me lembra argila, sabe? Todos os produtos da Care, quando eu abri assim, veio aquele cheiro de argila, assim, pra mim. É bem refrescante aqui na pele. Fala pra gente deixar secar naturalmente. Um ponto ruim. Eu tô sentindo o meu olho arder um pouco aqui agora, então eu vou dar uma banada enquanto eu converso com vocês. Ela arde um pouco, os olhos, tá? Mas eu sinto o meu rosto realmente mais refrescado. Ela seca razoavelmente bem rápido, o que é muito bom. E algo interessante de se falar. O tamanho normal dela é 50ml, e aí quando acabar você pode estar comprando o refil pra repor aqui dentro dessa mesma embalagem. Você acaba economizando mais dinheiro, que também não fica consumindo tanta embalagem, ajudando assim o meio ambiente. Inclusive, eu pesquisei lá no site, eu não encontrei quais são exatamente os testes que os produtos da Care Natural Beauty são submetidos. Mas como lá tem o resultado da eficácia dos produtos, eu imagino que eles passam por testes dermatológicos. E os testes dermatológicos, eles são feitos junto com médicos dermatologistas. Então eu imagino que eles têm aí esse teste que é um pouco mais avançado, um pouco mais difícil. Um pouco mais difícil não, um pouco mais complexo de ser feito. Dois minutinhos aqui pra ela secar no máximo. Ela não fica aquele aspecto de pele preguenta depois que seca. E o próximo produto que eu tenho aqui pra testar junto com vocês é o Skin Drops de ácido e alurônico. Ele vem nessa caixinha super bonitinha, esse cartuchinho. A gente pode desmontar, ó, e ver o que tem escrito aqui dentro. Vamos ver o que tem aqui que eu ainda não tinha visto. Ah, fala muito sobre a marca aqui, gente. Quer ver? Ai, que coisa lá. Rabe a caixa. Fala muito sobre a marca aqui, como funciona a extração dela e essas coisas. Que eu achei bem legal essas informações. Falando agora do produtinho. Olha o tamanzinho. Sério, olha o tamanzinho disso. Muito petitinho, né? Esse daqui é, como eu falei pra vocês, um serofacial de hidratação profunda. Por ser de ácido e alurônico, né? E as promessas dele são textura leve e fina. Penetra facilmente na pele, uniformiza a textura da nossa pele, reduz a aparência dos poros e dá também mais firmeza pra pele, menos marcas de expressão. Eu vi no site que eles falam pra gente aplicar uma gotinha assim na pele, mas eu vou aplicar na minha mão. Lembrando que eu tô com a minha mão limpa, porque eu não quero encostar essa pipetinha. Ó, um, dois. Vamos ver se isso aqui dá. Não quero encostar a pipetinha, não sei se o nome é essa pipeta, sei lá, na minha pele, porque isso pode acabar causando a oxidação do produto. Não tem cheiro também e não fala nada sobre poder passar na região dos olhos. Então eu vou tá evitando. Realmente ele espalha muito fácil, ele tem uma consistência muito gostosa de ser espalhada e seca muito rápido na pele também. A questão dessas promessas, geralmente a gente vê o resultado com o uso a longo prazo, né? Então eu vim aqui falar pra vocês como é que tá a redução da aparência dos meus poros. Eu acho que é algo meio utópico, eu queria fazer isso, né? Algo meio fora da caixinha. Então eu não vou nem falar sobre isso pra vocês. Não ardeu os meus olhos, eu não passei ele na região dos olhos, mas não ardeu ao passar aqui próximo, tá? O cheiro, como eu falei pra vocês, é o leve cheiro de argila, mas bem lá no fundo, é bem leve, bem tranquilo. E na versão original, na versão de tamanho, essa daqui é só 100ml pra ser a versão travel, tá? Mas na versão aí do tamanho full size dele, a gente também encontra o refil pra comprar no site, pra repor só o que tá dentro da embalagem. Além do Skin Drops e a Lu, eu recebi também o Skin Drops Glow, que na verdade não é um iluminador, apesar do nome. Ele é um serum que vem dando esse glow aí pra nossa pele também. E ele está disponível em dois tons. Tem esse tom aqui que eu acho que é um tom mais rosê. Ó, ele é um tonzinho um pouquinho mais rosê. E tem também um tom que é mais dourado, tá? Então tem esses dois tons disponíveis. E ele tem algumas promessas diferentes de ácido e aurulônico. Vou ler aqui pra vocês. Ele estimula a renovação celular na nossa pele, suaviza as olheiras. Eu já amei essa promessa, eu quero ver se realmente funciona. Combate o excesso oxidativo da pele. Também combate o envelhecimento precoce da nossa pele. Eu acho que eu vou passar ele primeiro só de um lado aqui do rosto, pra gente ver essa questão da suavização das olheiras, né? Como vocês podem ver, ó, eu ando com as olheiras assim, muito aparentes já há bastante tempo. Que tristeza. E eu quero ver aqui como é que vai ser. Deixa eu aplicar um tiquico aqui pra mostrar pra vocês o tom desse produtinho. Ficou um glow bem lindo, né, gente? Eu gostei. Minha primeira impressão assim, eu adorei. O cheirinho é o mesmo. Aquele cheirinho que lembra a argila. Eu vou aplicar aqui, tentando não encostar na minha pele. Ui! Esse daqui, como fala que suaves as olheiras, então pode passar nos olhos. Eu acho que aquela gotinha seria mais do que suficiente pra espalhar nos dois lados do meu rosto. Porque ficou bem exagerado. Mas olha, realmente suavizou bastante a minha olheira. Vocês conseguem perceber em relação um ao outro? Vou espalhar o que restou na minha mão do lado de cá também. Pra eu tentar dar uma suavizada nos dois lados. Realmente foi mais do que suficiente. Aquela gotinha que eu coloquei só de um lado. Olha só. Aquele glow que parece que vem de dentro pra fora, que é lindo. Mas eu não tô acostumada com isso. Eu acho que se talvez eu tivesse com a pele lisinha, bonitinha, do jeito que eu tinha antigamente. Eu ia me sentir melhor, sabe? Mas sei lá, eu acho que quando tá dando tanto glow assim. Tá chamando muita atenção pras espinhas que eu tô tendo. Vamos falar sobre o produto na pele então. Eu senti que ele deu uma leve esquentada na minha pele aqui ao passar ele. Não sei, tipo, explicar direito como. Mas parece que minha pele deu uma esquentadinha, sabe? Parece que esquentou um pouquinho mesmo. O cheiro, eu falei pra vocês, é o de argila. Não ardeu os meus olhos. Maravilhoso. Ponto muito positivo. Secou bem rápido, tá? Eu tô sentindo aqui a minha pele levemente preguentazinha. Mas ele seca bem rápido. Não fica aquele negócio de que você passa e gruda tudo, não. E o vício da pele, eu não preciso nem falar, né? Vocês estão conseguindo perceber aí no vídeo. No tamanho normal, no tamanho full size, ele também tem o refil dos dois tons de produto que a gente encontra pra comprar lá no site, tá? Após fazer então a aplicação dos screen drops, a gente vem aplicando o protetor solar. É muito importante fazer esse cuidado aí, tá? De proteção solar. A Care Natural Beauty, inclusive, tem o protetor solar em pó, que eu achei bem interessante. Infelizmente, não recebi nesse kit. Mas eu quero muito testar e trazer aqui uma resenha pra vocês, mostrar como que o produto funciona. Ele parece ser um pozinho solto, sabe? Diferente daqueles que vêm em pó compacto. Mas pra eu conseguir fazer isso, vocês têm que me ajudar, apoiando o meu trabalho, comprando lá no site da Care Natural Beauty com o meu cupom GESCHUVIER. E dessa forma eu botei em capital pra poder comprar outros produtos e testar aqui com vocês. Eu vou passar agora uma base rapidinho aqui, uma base bem naturalzinha, talvez um BB Cream. Deixa eu ver. É, vou passar o BB Creamzinho aqui da Vizela, só pra suavizar minha pele. E aí eu já volto com vocês pra gente testar o último produtinho, que foi um produtinho de maquiagem que eles me mandaram. Eu já volto. Coloquei aqui a minha cara mais apresentável agora pra gente testar o último produtinho que veio pra mim, que é de blush e iluminador. A embalagem desse daqui já parece ser um plasticozinho, ó. Não é vidro. E esse é um produto multifuncional, que a gente pode usar tanto como blush e iluminador, como também batom e sombra para os olhos. Mais uma vez, eu não encontrei aí os testes que são realizados, então eu não sei se foi feito o teste oftalmológico desse produto. É bom a gente tomar cuidado nessa questão. Talvez pode dar alergia nos seus olhos. E deixa eu colocar os meus óculos aqui, pra eu ler pra vocês as promessas desse produto. Ele promete hidratar a pele enquanto colore com os melhores ativos da natureza e da tecnologia. Promete alta pigmentação e alta durabilidade também. Promete também repor o ácido hialurônico que é perdido da nossa pele com o passar do tempo, com o passar do dia ou da noite aí. Curiosidade sobre esse produto. O Du ganhou o prêmio Glamour de Beleza de 2022, na categoria de Clean Beauty, ou seja, de Beleza Limpa, sendo escolhido então como um dos melhores produtos de beleza do último ano, entre as marcas nacionais e internacionais também. Então é um produtinho de respeito esse daqui. Esse produto meu aqui chegou na cor Radiante Pink e Sparking Peach. Tem outras duas cores, se eu não me engano, desse produtinho aqui. E esse daqui é o Iluminador e esse é o Blush. Então eles são bem cremosos, ó. Dá pra aplicar tanto com o dedo quanto com o pincel também. Eu vou tentar fazer aqui a aplicação com o dedo desse produto. Então eu vou fazer a aplicação aqui primeiro do Blush. Parece ser realmente bem pigmentado, muito cremoso. Ó, dando batidinhas e pequenas arrastadinhas. Muito fácil de esfumar e espalhar, viu, gente? Ele é muito pigmentado. Eu acho que do lado de cá eu até exagerei um pouco. Vou aplicar também o Iluminador aqui, por enquanto, antes de selar a pele, pra gente ver como que ele vai ficar. O tom dele eu tô achando ele um pouquinho escuro. Mas vamos ver aqui como é que ele fica. Aplico com um dedo e espalho com o outro. Gente, eu não sei, mas eu não tô vendo ele brilhar tanto assim não. Eu acho que eu esperava um pouquinho mais do Iluminador. Um pouquinho mais de Glow. Estilo ao Skin Drops Glow, sabe? Que deixou a pele bem brilhante. Eu fiquei bastante expectativa com ele. E aí, o que vocês acham? Comenta aqui pra mim se vocês estão vendo que deu luminosidade, iluminação aqui pro meu roto. Ou não. Eu vou selar a pele, porque eu vou passar o dia com a maquiagem e eu já volto. Pele bem seladinha. Agora eu vou aplicar o blush de batom aqui, pra gente ver como que fica. Ó, ficou um rosinha bem suave aqui nos meus lábios. Ficou feio, porque olha, saiu muita pelinha nos meus lábios. Olha que diacho. Eu vou aplicar mais um pouco de iluminador aqui por cima do pó, pra gente ver como é que ele vai se comportar. Porque sumiu tudo o Glowzinho, mas ele realmente ficou escuro pra mim. Triste. E vou aplicar nos olhos também, tá? Olha, gente, eu realmente não vejo muito glow dele não, muito brilho. Não sei se eu posso estar aplicando errado, não sei se é assim mesmo, até porque é meu primeiro produto. Mas com o iluminador eu fiquei decepcionada. Ele acrescenta mais cor do que ilumina, tá vendo? Eu não tô vendo nenhuma iluminação dele aqui na pele. Mas enfim, também é super fácil de espalhar ele aqui nos olhos, tá? Ele só não ilumina mesmo, que foi assim péssimo pra mim. Eu não gostei do tom de rosa pra batom. Eu gostei dele pra blush. É o tipo de tom assim que eu acho lindo, mas pra batom não. Então eu vou aplicar um gloss aqui por cima, só pra dar um tonzinho a mais aqui, tá? Só pra eu me sentir melhor comigo mesma pra eu terminar esse vídeo. E vou aplicar um pouquinho mais da água termal aqui por cima. Inclusive eu quero aplicar no meu cabelo, pra gente ver se ela realmente abaixa o frio. Então primeiro eu vou aplicar aqui no rosto. Gente, meu Deus! Eu custei a passar meu rímel, minha máscara de cílios, porque tava ardendo muito meu olho e tava lacrimejando. E inclusive agora, ó, tá vendo que tá um pouco marcado aqui onde eu apliquei o iluminadorzinho? Então talvez não seja tão legal pra aplicar esse produtinho aqui nos olhos, porque ele tá marcando as minhas linhas de expressões dos olhos. E eu particularmente detesto quando isso acontece, porque quando a gente pisca, fecha o olho, dá pra ver que essa parte da linha de expressão saiu toda a maquiagem dali e ela começou a abrir. Sobre agora o frizz, né? Vamos ver como é que isso funciona no frizz do cabelo. Olha só, esse lado daqui que eu tô vendo bastante frizz, eu vou aplicar um pouquinho. Será que eu passo a mão? Não vi mudança não, vocês viram? Continuo arrepiado do mesmo jeito. Vai ver, ela hidrata um pouco mais o cabelo e com o passar do tempo esses cabelinhos vão abaixando, né? Não sei como que é que funciona. Quanto ao cheiro do Duod Blush iluminador, não tem cheiro nenhum. Não me lembrou nem o cheiro de argila, esse daqui. Vamos lá pros meus produtos preferidos. O que eu mais gostei de todos que eu testei hoje foi o Skin Drops Glow. Achei que ficou lindo na pele, ficou maravilhosa a pele. Dá até pra ver um pouquinho de glow ainda, mesmo que eu tenha aplicado pó, que deu uma boa matizada na minha pele. Mas ainda assim, dá pra ver bastante. Gostei também do Skin Drops de ácido hialurônico. Ele é bem fácil de espalhar. Óbvio que os resultados, eu só vou ver a longo prazo de uso, com pelo menos 30 dias aí usando ele. Mas eu gostei bastante da embalagem deles. E os outros dois produtinhos. Essa daqui é um bom produto na questão da pele em si, sabe? Ela dá um vício pra pele, ela dá uma maciez pra pele, deixa a pele mais refrescante. Deixa a pele mais refrescada, mas o ponto dela arder os olhos é uma questão em produtos que eu realmente não gosto. Então assim, apesar de eu ter gostado do produto em si, a embalagem é linda, mas essa parte de arder os olhos é um defeito que eu acho bem ruim. O Duo, o iluminador não funcionou pra mim, ele ficou escuro, ele adiciona mais cor do que ilumina, tá? Eu não sei se eu usei errado, eu vou continuar usando, eu vou dar mais chances pra esse produto, obviamente. Mas o blush, gente, o blush ficou lindo. E quando eu apliquei o gloss aqui por cima, que as cores dos dois ali se misturaram, a cor do gloss e a cor do blush na minha boca, ficou maravilhoso, sabe? Eu amei muito esse produtinho como blush, super pigmentado, vai render muito, então. Me conta nos comentários qual foi o produto que você mais gostou desse que eu apresentei pra vocês. Deixe seu like nesse vídeo, porque isso me ajuda muito. E também inscreva-se aqui no canal pra continuar recebendo muitos vídeos de beleza e de autocuidado que sempre tá rolando por aqui. E eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau, tchau.